A tococa do momento, isso aí que rola Fala de você e eu, e a gente se movendo E não tem metade A tococa do momento Fala de amor, querido Será que esse povo, ele tem de obrigar a gente Se há um escondido? Não tem um medo, não tem um medo O mundo está bem privado O que a gente está fazendo Hoje é todo mundo mais Minha vida foi bem na perna Tempo, não é pra mim Eu, e a gente se movendo Ele é que nunca deixou A tococa do momento E rola pela cidade Fala de você e eu, e a gente se movendo E não tem metade A tococa do momento Fala de amor, querido Será que esse povo, ele tem de obrigar a gente Se há um escondido O que a gente se movendo O que a gente está fazendo O que a gente está fazendo Hoje é todo mundo mais A tococa do momento A tococa do momento Fala de amor, querido Será que esse povo, ele tem de obrigar a gente Se há um escondido A tococa do momento Fala de amor, querido A tococa do momento Fala de amor, querido E ao momento Fala de amor, querido O que a gente está fazendo 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 O que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.